E a gente vai embora, fechamos aqui o programa de hoje com chave de ouro E o nosso momento de soltar a voz De novo com Elton John Elton John Philadelphia Freedom Philadelphia Freedom Nossa Segunda-feira que vem tem mais, tchau Vai Eu era o queridinho do patrão Mas tudo mudou A pressão no timão não é mole não Eu sou líder sim, venci o atletivo O marcan gelou, parou no Vanderlei